O dia do evangélico comemorado, no dia 14 de junho, foi celebrado em Sorriso em Grande Estilo, com um show gospel da cantora nacional Aldacélia. O evento reuniu centenas de evangélicos de várias denominações religiosas no Centro de Eventos Arijos Riede, no sábado e no domingo. Além da cantora, o evento ainda contou com a presença do pastor Oswaldo Coutinho, que recebeu, das mãos do pastor João de Sorriso, uma chave simbolizando a cidade, que foi abençoada por ele. Eu quero, em primeiro lugar, parabenizar o Conselho de Ministros Evangélicos de Sorriso pela iniciativa de realizar um evento, essa envergadura, e dar a mim o privilégio e a honra de poder ser o preletor desse evento. Então, trazer a memória do evangélico, a importância dele na sociedade, é o que nós estamos fazendo aqui. Porque a Bíblia diz que o evangélico tem que ser a luz do mundo e o sal da terra. Então, a gente está aqui para ser desafiado pela Palavra de Deus, e também desafiar a todos para viver um cristianismo autêntico, viver uma vida de fé exemplar. Amar a sua cidade, hoje é o dia do evangélico, concedido pelas autoridades constituídas. Então, nós queremos fazer jus a um dia como esse, e trazer a memória que o evangélico é a igreja. A igreja. E a igreja é a única esperança que esse mundo tem. Então, cada um consciente da sua responsabilidade, do seu dever, como membro do corpo de Cris, como família de Deus e como cidadão desta cidade. Então, o evento abre o céu sobre o sorriso, né? E traz muita graça, muita bênção, um momento de festa, de alegria, de comunhão, de união do povo de Deus. No último dia, para encerrar a programação, os fiéis assistiram ao show da cantora Alda Célia, que emocionou com seus hinos de adoração a Deus. Música 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 Música